Oi família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Família Sertão Mamoeiro. Gente, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem joinha, compartilhem esse vídeo com parentes, amigos, família. Para quem não me conhece, meu nome é Cida. Estou fazendo vídeos com família, faço vídeos em casa com minhas crianças, minha família também lá, né? E, gente, hoje estou muito feliz porque estou novamente com a família do irmão Edivaldo, que eu tinha falado para vocês, que vinha aqui novamente. Hoje estou aqui com eles, estou muito feliz. Nesse domingo maravilhoso, vou fazer estreia de vídeo para vocês. Vão deixando seus comentários aí, se está gostando, se não está gostando, tá bom, gente? E, gente, estou muito feliz também porque meu canal completou dois anos, gente. É dois anos de luta, de batalha, de correria, mas estou vencendo. Foi dia 25 de maio, completou dois anos do meu canal e estou muito feliz. Agradeço a todos vocês que estão fazendo isso acontecer e a cada dia está crescendo e estou muito feliz por ter chegado até aqui. E isso eu agradeço a vocês. Agradeço ao meu esposo também por ter me dado força até aqui. Ele sempre está me ajudando. Aconteceram muitas coisas esses dias que fiquei um pouco triste, porque perdi um parente também, perdi um primo meu. E até ontem fui gravar um vídeo e na hora que eu comecei a gravar, eu falei para ele que eu estava sem assunto. Aí ele foi, me ajudou, me deu força. Eu continuei com o vídeo. Foi por isso que a abertura do vídeo, quem falou foi ele. É porque eu estava assim um pouquinho triste, né? Porque... E também com a filha de seu pé de racó, né? Que faleceu e era uma pessoa muito querida. Mãe de família. Aí a pessoa fica assim triste e pensativa, né? Mas Deus vai dando força e a gente vai, né? Prosseguindo aqui na terra com o nosso trabalho. Então, estou aqui com o irmão Edvaldo. Bom dia, irmão Edvaldo. Bom dia. Cheguei por aqui novamente. Tá bom. Seja bem-vindo. Toda vez que vier recebido, braços abertos. Obrigada, irmã Edvaldo. Cadê o irmão Maria? O irmão Maria está lá, a gente está ali na consciência. Depois nós viemos hoje, vamos chegar. Eu trouxe umas coisas hoje, aí vou colocar lá para dentro, vou colocar a moto lá dentro. Vamos interagir com essa família novamente. O Francisco também está por aí? Está também. A Francisca, a esposa. Todos os filhos estão por aí. Que bom. Então, vamos para o vídeo, gente. Então, agora nós vamos seguir em frente. Pois é, irmão Edvaldo, estou com a família de novo. A família Mamoeiro vai visitar a família do irmão Edvaldo. É um prazer a gente receber as maçãs daqui. É um vídeo maravilhoso dela. E o pessoal que assiste pode comentar e dar like para que o canal possa crescer mais ainda. É, se Deus quiser, Maria. Você fez dois anos de canal. Parabéns. Deus abençoe. Vai passar muitos, muitos anos. Vai, se Deus quiser. E agradecer a todos que estão comigo aí desde o começo. Tem gente que fala que desde o começo, quando eu comecei o canal que está comigo aí, agradeço mesmo de coração pelo carinho e por estarem sempre acompanhando, compartilhando. Tem muita gente que diz que compartilha direto os vídeos. Muitas pessoas mesmo aí, seguidores fiéis mesmo, que gostam do nosso trabalho. Tanto do meu, como é do meu. Eu estou com o repórter Matuto, né? Aí nós vamos fazer essa programaçãozinha de hoje. Trouxe algumas coisas para as criancinhas. Eu sei que eles vão gostar. Pois é. A gente faz isso não é para se amostrar, não, gente. É porque a gente fala no vídeo e gosta de mostrar a alegria das crianças e também da família, né? Pois é. E cadê a irmã Maria? Está por aí? Está aqui. Irmã Maria, bom dia. Está boinha? Eu estou boa. Também estou boinha. Estou boa? Estou boa agora porque estou mais vocês. Como é que estão as crianças? Como é que está a Francisca, a esposa? Está tudo bem. Ela ainda não foi ganhar neném, não. Foi, não. Eita, mas está já chegando o dia, né? É. Eita, aí eu vim hoje, aí quando eu vim da outra vez, eu já vou vim olhar para o bebezinho, se Deus quiser. Pois é, se Deus quiser. Cadê o Francisco? Está ali. Aqui. Hoje eu quero ir lá no quento dele. Ainda tem quento, Francisco? Tem, um pouquinho mais tem. Tudo bom? Tudo bom. Eita, pois hoje eu quero levar mais dois quentos, ou três, que eu quero levar um para mim, um para ti, Mariquinha, para Dona Terezinha e para Rosa e Vânia. Está certo. Está bom? Está bom. Aí nós vai lá daqui a pouco para nós arrancar o quento. Vou mostrar como é que o Francisco faz para colher o quento para vender, gente. Ele passa lá vendendo. Foi que dia, mas que tu passou? Foi na sexta-feira. Ele passou. Então, eu não deixo faltar nas panelas o quento. Pois é. Aí nós vamos continuar com a nossa programação. Irmã Divaldo, mais irmã Maria e Francisco, que é a esposa dele que está por ali. Não sei se ela quer aparecer. Eu trouxe umas coisas aqui, uma família que acompanha. Está tudo bom? Está tudo bom. Uma família maravilhosa que acompanha o canal. Eles são de Itapevi, São Paulo. Mandaram umas coisinhas. Aí eu fiz uma divisão. Eu sei que tem uma coisa que Irmã Divaldo vai gostar muito, que é um servo de Deus que anda para a igreja. E a gente vai estar mostrando aqui. Camila está comigo, gente, também. Está me ajudando aqui. Está me auxiliando. E a gente vai abrir aqui. Vai ter umas coisinhas para as crianças. A gente vai estar mostrando aqui. E o casal que mandou foi Dona Valdinei e Seu Aristides. Eles já estão aguardando esse vídeo, Irmã Divaldo. Que bom, né? É. Aí ela disse, pois eu estou aguardando o vídeo. Que eu quero ver você lá fazendo essa programação com essa família maravilhosa. E ele já assiste os vídeos faz tempo. Aí mandaram uma caixa. Eles já vão mandando umas três ou quatro vezes com essa. Mandaram para o pessoal de Seu Libânimo, a Dona Sebastiana. Foi entregue. Mandaram outra vez para mim. E agora mandaram novamente. Foi três vezes com essa. Aí dessa vez veio umas camisas, veio gravata. E tem umas que eu achei que é parecida com o Irmão Edivaldo. Aí eu fiz uma divisão. Tem para o Seu Rufim, tem para o Seu Pedro. Para o Irmão Liro, que é a Irmandade que anda para a igreja. E o Repórter Matuto também. Ele gostou de umas. Até falei para ela já. E a gente vai estar aqui mostrando. Vou pegar aqui, Camila. Quero ver as crianças dessa casa. Cadê o outro bebê? Já dormiu o neném. Tô deixando a mulher acordada. A gente tá na comção. É, dormir não tem problema nenhum. É o mais pequenininho, né? Que o irmão Edvaldo senta com ele no braço. Eita, faça a fila. Eu fazia a fila também. Primeiro vai ser Irmão Edvaldo. Eu tinha falado para vocês que ia trazer um negócio para vocês, não foi? Sim. Lembra? Lembro. Lembro. Ah, carro. Então, vai ser. Carro. Como é que fala? É carro. Não, como é que fala? Fala. Não é, querido? Não é, querido? Não é, querido? Por nada. Aí, aqui é do bebêzinho que tá dormindo, ó, gente. O carrinho. Vamos entrar cá aqui, vamos mostrar. Vou entregar a mamãe dele. O bebezinho. Eita. Olha, gente. Aí, eu vou mostrar aqui. Por nada, filha. Ó, vem aqui. Tem mais coisa aqui para vocês. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Aqui foi a dona Maria Sassão que trouxe as bonequinhas. Aí, eu dividi para a menina de Rosivânia, para a menina, minha cunhada. E essa daqui, eu vou dar para ela. Para ela brincar também. Aí, aqui tem umas coisinhas. Eu uso essas coisinhas de cabelo. E aqui também foi a dona Maria Sassão que trouxe. Tem os feirinhas, negócio de cabelo. Os dela. Obrigada. E aqui tem uma pipoca também para eles. Tá bom? Pode pegar a balança, né, minha cunhada? Aí, aqui é de Marivaldo. Se quiser abrir aí, pode abrir. Aqui também é das coisas que a dona Maria Sassão trouxe. Olha, minha Maria, dois guardanacinhos, dois sombinhos para a minha Maria e outro para ela. Para as gravatinhas, gente. É, aqui foi dona Valdinei, senhora Estilo, que mandou. Eu acho que ele usa muito, né, irmão de Valdo? Para ir para a igreja. Essa daqui vai combinar muito com a camisa branca que tem aí. Depois, meu irmão de Valdo. Olha, se a camisa ficar folgada, o irmão de Valdo manda apertar. Ah, quer dizer. Viu? Que Deus abençoe eles também. Que faça a viola na vida deles. E aqui é um paninho. É, dona Maria Sassão trouxe um monte de paninho assim, ó, sem banhar. Aí, aqui, ó, gente, o que eu fiz ontem à noite. Esse trabalho aqui eu fiz ontem à noite. Tô aprendendo. Aqui, gente, Maria. Dois panos. E aqui tem a estandália também, que foi dona Maria Sassão que trouxe, ó. Esse trabalho aqui é ela que faz, ó. Um que vocês vejam aí, tá, tem que dar. E pode ficar com a bolsa também, que foi ela que trouxe um bocado para nós. Aqui. Gostou das camisas, Maria Sassão? Gostou com a mãe. É do Zé Maria, a saia. Uma saia para a Rua Maria. Aí tem as camisas, que eu prefiro ficar muito bem para as mal de Valdo. Né? Camisa de granulho. Tô fazendo essa programação aqui e depois daqui, na tarde, a gente tem outra, gente. Vou sair embarcada. Vai ser novidade para vocês. E aqui é para dar ela. Eu não comprei muita coisa. Aqui foi eu mesmo que comprei. Tem família que está doando para a bebezinha. O bebezinho, né? Dela que vai nascer. É um pacote de fralda e algumas roupinhas. Mas quando nascer, eu vou trazer mais algumas coisas, viu? Para complementar. E isso aqui também é seu, ó. É das roupinhas também que Dona Faldina aí mandou. É tudo coisinha boa, ó. Ela recebe muitas doações. Ela disse que antes de fazer as doações, ela lava tudo, passa o ferro e tudo, ó. Tudo coisinha de menino e homem, ó. E dela é menino. Ó, paninho de beijo, tudo coisa boa, viu? Então, tudo que o pessoal manda aqui de doação, de para me entregar, eu estou entregando. E aqui tem também roupinhas que dá para o menino. Ó. Obrigado. Foi nada. Agradeço a minha irmã Maria também, para ela fazer aí alguma coisa, para ela seguir. Então, gente, eu agradeço a todos vocês, por estar confiando no trabalho da gente. A todas as pessoas que mandam as coisas para me entregar e eu entrego. De coração mesmo. Tem uma camisa também, Francisco, para tu. Eu tinha esquecido de falar, viu? E Dona Santinha também, que está com a gente aí desde o começo. Agradeço a Dona Santinha por estar sempre ajudando a gente. Ela mandou algumas doações, que está lá para distribuir para o pessoal das casinhas. A gente deu também a Julinha e a mãe dela, a Dona Quino, que apareceu também no meu canal. Agradeço a todos que estão sempre me ajudando também. Então, assim, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E o pessoal ajuda a gente, né? E Deus primeiramente. Primeiramente Deus, né, gente? Colocar Deus em tudo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Pede força a Deus. Pede palavras que Deus coloque, palavras sábias na boca da gente, para que assim a gente esteja falando coisas boas para vocês. E distribuindo coisas maravilhosas para o povo. Mãe, eu também quero agradecer a Dona Valdir Ney e o senhor Aristides pela colônia que eles mandaram para mim, né? Sim, mandaram a colônia para a Camila e ela gostou, não foi, Camila? Uhum. Gostei demais. Mandaram também um CD para o Repórter Matuto, ele também gostou. E agradeço mesmo de coração a eles por ter um carinho enorme por a gente. Às vezes eles ligam para a gente, a gente não pode nem atender, porque assim, direto. Mas a gente está fazendo de tudo para atender a todos, principalmente também a eles, né? Que tem um carinho enorme por a gente. A gente falou algumas vezes e agradeço de coração a eles e a todos os seguidores do canal. Que Deus abençoe sempre a cada um. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês também. Amém. Que Deus possa abrir as portas e que Deus possa prosseguir sempre. Que Deus abençoe em ti. Amém. E a todos aqueles que ajudam no canal, a doação para as famílias. É muito importante para a gente sair também. A gente agradece a sair também, porque ajuda a gente também. É, e tudo que chega, tudo que chega, que o pessoal diz assim, dá para entregar a fulana. Se for dinheiro, a gente entrega, vai lá e entrega. Que nem hoje eu tenho uma programação com uma pessoa que chegou a uma doação. E eu vou lá entregar que a pessoa está prestando, chegou numa hora boa. E eu vou estar lá e vocês, e essa programação vai estar amanhã no canal, se Deus quiser. É muito bom. É muito bom. É a mão de Deus. Tudo é perdição de Deus. E agradeço sempre a irmã Maria e a irmã Maria que está assistindo com a gente. Então eu vi vocês passando, que viram da igreja. A irmã Maria que está falando lá na Assis. Tem o seu Amintas, o outro seu Amintas voltou para assistir com a gente. Então assim, pessoal, vem visitar a gente. Sempre vontade de voltar novamente. Que nem o casal Selmin e Raimundo vão vir no começo do ano, novamente visitar a gente. Porque gostou muito. Aí tem a dona Maria Assisou, que vai voltar. Mas o esposo nasceu. Um grande abraço para eles. Que estão em Natal, visitando a família. Falo com ela todo dia também. Selmin, eu falo com ela todo dia. Mas Raimundo, o seu Raimundo está trabalhando. Mas quando estiver de férias, vai vir novamente. Aí o seu Amintas chegou uma surpresa. Nós não estávamos nem esperando. Nós íamos lavar o carro no açude. E eu ia até fazer um videozinho. Aí ele chegou e foi com a gente. Ajudou o repórter Matute a lavar o carro. Então, Amintas, um grande abraço para o senhor, viu? Que Deus abençoe. E a todos que sempre estão vindo visitar a gente e volta. E a todos que vão vir aí. Vai vir também outra visita. Essa semana agora que vai entrar. O seu Francisco, que chegou de São Paulo. Que já mandou mensagem falando que vai visitar a gente. E a dona Neuza. Então, eu agradeço a essas pessoas por gostar muito da gente. Agradeço do coração. E agora vamos seguir a programaçãozinha aqui com eles. Nós vamos lá na roça, né, Francisco? Vamos lá na roça pegar um pento, gente. Para me levar para Mariquinha, dona Terezinha. Para mim e Rosa e Vânia. Vamos seguir em frente. Pois é, gente. Continuando com o nosso vídeo. Eu quero falar para vocês que as coisas que veio também. Eu dividi e dei para a menina de Rosa e Vânia. Que ela disse que era para distribuir com a família. Que essa caixa ela mandou para mim, dona Valdinei. Aí eu distribuí lá com as meninas. Com Rosa e Vânia. Para minha cunhada Ninha. Para a menina dela. E sei que deu para agradar todo mundo. Até a dona Maria Assunção fala que as coisas parecem que rendem nas minhas mãos. Porque dá para agradar todo mundo. Então, assim, a gente vai dividindo, né, irmã Maria? E vai agradando a todo mundo. Pois é, irmã Maria agora me convidou para ir lá para a cozinha, gente. Vou mostrar ela fazendo. O que, irmã Maria? Bolinho de caco. Bolinho de caco, gente. Que até eu falei uma vez e mostrei no meu canal. Que eu, mas Dodô, nós estávamos tomando café lá. Com bolinho de caco. Que o pessoal perguntando como era que eu fazia esses bolinhos. Então, hoje vocês vão ver a irmã Maria fazendo uma irmã Edvaldo aqui na cozinha. Acho que a irmã Edvaldo vai dar uma fofinha também. E, gente, não esquecendo, eu quero mandar um abraço para a Dodô e Santina também. Que estão acompanhando os vídeos direto. E logo, logo eu estarei lá com elas. Elas tiveram meio doentinhas. Mas elas estão bem melhor. Estou falando com elas. E elas estão bem, graças a Deus. Eita, vou entrando. Vou para a cozinha. As crianças já estão brincando. A gente, ela gostou. Ela está ajeitando a bonequinha. Começa a preparar aí os bônus. Eita, vamos tomar um cafezinho preto com um bolinho de caco. É verdade. Eita, gente. Vou licençar aqui, viu, gente? A irmã Maria vai fazer o bolinho de caco. Eita, irmã Maria, como é que estão as coisas? Está boa. Eita. Olha, gente, eu andei aqui da outra vez. Eu acho bonita as panelinhas, tudo assim. Tudo brilhando. Que coisa linda. Pois é, irmã Maria. Pode começar a fazer. Nós vamos mostrar aqui um pouquinho. O que a irmã Maria está fazendo. Ó. Que coisa fofa. Uma galinha aqui cheia de pintinho. Eita, que benção. Eita, irmã Maria. Deitou a galinhazinha. Não foi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pintinhos. Colocou quantos ovos debaixo dela? Doze. Doze ovos e nasceu oito. É assim mesmo. Aqui está ozinho da irmã Maria. Olha lá, dois, né, Rui? É. Aqui, gente, a irmã Maria colocou a massa aqui. Ela vai fazer pouquinho, não vai fazer muito. Aí está desmanchando o leite para colocar dentro da massa. É um bolinho simples e fácil de fazer, gente. Para tomar no café da manhã é uma delícia. Bolinho de caco. Tem gente que chama chapéu de cego também, né, Rui Maria? E é uma delícia para tomar com café de manhã e também para o lanche da tarde. Bem que eu sempre faço porque as crianças gostam. O Filipinho mais vãozinho gosta. Aí vai mexendo para ficar no ponto. Aí daqui a pouco eu mostro ela colocando no fogo, gente. E virando o nosso bolinho de caco. Eita, que coisa boa. Deixa um joinha no vídeo, gente. Deixa seus comentários aí. Tem também a opção de colocar ovo. Mas, como é pouquinho, ela não vai colocar ovo. Ela vai estar completando. Colocar um pouquinho de água para mexer mais a massa. E eu vou estar mostrando aqui para vocês daqui a pouco. Como foi que ficou. O açúcar. E é assim, gente. O bolinho de caco fica uma delícia. O Maria aqui é bom porque tem a verdura no pé da porta de casa. Quando vai fazer uma comidinha, você vai buscar a verdura, né? Que é o coentro, a cebolinha. Eita, que coisa boa. Um abraço a todos os irmãos aí que estão acompanhando também. Eu falo com um bocado de irmão. Aí cada vez mais vai entrando em contato alguns. Contato novo. Os irmãos aí da congregação cristã e os irmãos aí da congregação cristã e os outros também que estão acompanhando aí de todas as denominações de igrejas que estão acompanhando. A gente respeito de todas as religiões e crenças. Todos vocês que estão acompanhando, deixem seus comentários aí. E sejam bem-vindos quem for chegando agora. E ainda vai ter uns alôs, gente, aqui. Vou mandar um alô para os meus membros do canal também hoje. E a gente, quando for finalizar o vídeo lá, lá fora, a gente... Eu vou estar mandando um alô. Algumas pessoas que pediu, né, que deixem seus comentários pedindo. Eu vou estar mandando daqui a pouco. Aguardem, gente. E para os membros também do canal que cada vez mais está crescendo, graças a Deus. Deus abençoe a cada um. Gente, a gente sempre vai estar mostrando programações aí maravilhosas para vocês. Tem as dificuldades, às vezes, a pessoa está viajando. Eu não viajo para longe. Meus vídeos é tudo, assim, com famílias, por aqui e por perto. Mas quem sabe, futuramente, Deus vai preparar, né, minhas viagens aí. Filipinho queria vir, mas eu falei para ele. Quando o bebezinho nascer, aí eu vou trazer eles dois para poder eles verem. E brincar também com as crianças aqui. Aí ele... Mas ele queria vir. Ele está bom, mãe. Quando o bebezinho nascer, eu vou trazer eles para olhar. Deus quiser. Eita, a moça já está quase no ponto. Eita. Eita, agora, irmão Edivaldo, isso chegou na cozinha também. Irmão Edivaldo, você sempre dá uma ajudinha, irmã Maria, na cozinha ou não? Não. Fico mais por fora, né? Fico mais trabalhando, né? Não sei bem das coisas. Aí vem, chega e vai perrear ela. Vou ter com ela. E aí, gente, já tem um bolinho feito aqui. Ela vai colocar outro, né, irmã Maria? Eita, daqui a pouco, vamos tomar um cafezinho. E depois nós vamos lá para a roça Tiracuento. Eita, gente, é bom demais, viu? É bom, né, irmão Edivaldo? Um bolinho aqui. É bom demais, gostoso. Aí, irmão Edivaldo, está continuando com as vendas das coisas? Estou, está meio fraca. É, né? E a condição também está meio fraca também, né? Porque, como é que o irmão Edivaldo faz? O irmão Edivaldo tem fornecedor que fornece as coisas para... É só na escola mesmo, que eu vendo um bloquinho. Então, o irmão Edivaldo já compra e pronto para revender? Eu compro as massas e faço os laços. E é? Ai, o irmão Edivaldo vê que faz, irmão. Mas só que as coisas estão todas caras e o dinheiro está... E o ganho também é pouco. Aí, às vezes, é quase não dá nem para comprar ou fazer os laços do outro dia. É, e às vezes faz aquela quantidade e às vezes nem vende todo, né? É, às vezes sobra bastante. É. É nas escolas, né, que os mais do lado tem. Quinta-feira mesmo, foi quinta ou foi sexta? Sexta. Para ripar grosso também. Levei de manhã que eu ia entregar os laços dos meninos, de manhã. Mas só que tinha dois carros quebrados aí. Quando cheguei lá, aí faltou bastante menino. Aí eu voltei para verdejante. Eu vim vender mais um pouco lá. Só que está dando uma melhoradinha, né, mãe? É. Não sei como é que vai ser para frente. Quando o cara estava vendo com a bomba no jeito aí funcionando, o cara dá para fazer um plantiozinho, dá para ajudar mais. Sim, aí naquele dia que eu vim, eu nem falei que vocês, é, a goa, né, as plantações com água de poço, né? Aí como é que está? É negócio de bomba, essas coisas. Que bom novamente, aí está complicado. A gente está vendo se resolver para juntar a gente da família e ver se compra uma. A gente mesmo não está esperando mais para a prefeitura. É verdade. Mesmo que nem nós lá, nós temos um poço. Aí vai ser o jeito, é, o repórter Matutis que vai se organizar lá para comprar a bombinha, para poder bombar água lá para nós, né? Para nós lá, só da ribeirinha, porque os outros lá têm água de outro poço, né? Virou o bolinho, aí ele vai ajeitar para colocar, porque lá é um sofrimento também por água, viu? Eu acho que lá o problema de água... E sem água não está chamando. Está chamando, meu sofrimento é grande, tem vezes que a gente tem que comprar água, porque vem um pipa de mês em mês, mas não dá. Vem um para ter mariquinha, vem outro para ser rufino, aí não dá não, porque é muita gente. A família é grande, né? Para dividir para todos. Aí aqui está assim, né? Eu estava falando, rapaz, se tivesse água, eu ia fazer uma bancada de alface para ele, tentar ver se saiu alface, e alface é muito procurada. É. Mas aí, acaba sempre tem a condição de comprar a bomba logo também, né? É verdade. E é meio caro, né, irmão de falta a bomba? Dois mil, três mil. É. Essas devem ser de três mil e poucas agora. Dois mil só foram pequenininhas mesmo. É. Quando tiver tudo organizadinho, eu vou fazer uma horta para mim também, lá no meu quintal. Pois é. Fazer uma hortazinha, porque de primeira eu tinha. Até nos começos dos vídeos aí, eu mostrava minhas hortas e tudo mais, mas... A falta de água é o que dá mais, assim, o que é mais dificultoso para a gente, a falta de água. Porque quem planta essas hortas não tem que ter água, né, irmão de falta. E é porque esse poço aí é... Esse poço aí é na... Acho que ele está no nome da Codevasse, né? Mas aí fica mudando dificuldade, dificultando tudo para poder resolver um problema, né? Que quando o poço é da gente ou da prefeitura, o dinheiro vem para eles lá. Mas que sendo da Codevasse, já vem o recurso, já vem para consertar. Mas eles ficam debatendo para poder não consertar e fica maltratando o pessoal. Pois é bom vocês verem se ajuntar, né? E ver se conseguem. Porque a água é o mais importante. E para vocês que têm o costume de plantar, né? Nós já temos o costume de comprar vocês, a gente senta até falta. Quando vocês demoram a passar, a gente fica procurando. Porque nem todo mundo tem ali. Tem o pessoal de Aldeval, né? Que tem. Mas a gente tem que descer lá para baixo, que é mais longe. E vocês passam lá vendendo no pé de porta. E é bom demais. Então, Deus a gente quiser, é tudo certo. Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí a gente tem que organizar para a gente mesmo estar acompanhando e ficar preparado. Porque na hora que der problema, o Cauê já conseguiu tirar, já mandou consertar para não faltar as coisas. Porque se for esperar pelos outros, aí nunca vai para frente, não. É verdade. Porque quando você vem consertar o tempo, que as coisas têm se acabado. Vai começar tudo de novo. Vai começar do zero, plantar tudo de novo, né? De novo. E já tendo ali, você vai continuando, fazendo a replantação, né? Para ação, tira o quento, aí depois já vai repondo o outro, né? É bom demais. Aí o certo é ter uma bomba dentro do poço e outra de reserva. É. Porque mesmo, depois não, já tiramos dessa outra. É. Continua, né? Uhum. Mas a gente vai lutar e espera que Deus prepare a condição e nós se organiza para ficar desse jeito. Uhum. Para não estar perdendo de ninguém, né? É. Com certeza. E irmã Maria já está finalizando o bolinho aqui. Daqui a pouco nós vamos lá para fora, vamos tomar um cafezinho. Aí nós vamos seguir lá no papel de aos 50, gente. E mostrar como é que está a horta de Francisco Marivaldo. E é isso aí. Irmã Maria, irmã Maria, está fazendo o bolinho. Eita, ó, minhas irmãs, aí. Esse fogo aí está meio baixo. Seguidores. Mas é bom assim, baixinho, só assim, não queima. É. Eita, gente, agora eu vou tomar o cafezinho aqui, ó. Irmã Maria. Irmã Maria, obrigado pelo cafezinho. Maravilha. E vamos comer o bolinho, ó, como foi que ficou. Deixa eu partir aqui para vocês verem, ó. Bem assadinho. E agora nós vamos comer o bolinho do caco. Convidar todos vocês para saborear o bolinho de caco. Um cafezinho, gente. Eita, vamos tomar aqui o café. Vamos lá na roça pegar o quento. E Camila agora também vai tomar o cafezinho dela. Um bolinho. Né, Camila? Muito gostoso. E sejam convidados, gente, para tomar café. Eita. Convida a dona Santinha. Chega, dona Santinha. Ela gosta do meu bolinho de caco, viu? Quando ela vem assim, quando ela chega cedo, eu já preparo o bolinho de caco para ela. Que nem uma vez ela chegou e já estava preparada. Quase na hora do almoço, mas ela quis tomar o café com o bolinho de caco. Ela gosta muito, viu? E já está chegando na época do sanguão, gente. Mês que vem, acho que a dona Santinha vai estar por aqui com a gente. E as galinhas estão cantando. Vamos botar ovo agora. Eita, Maria, obrigado, viu? Por fazer essa delícia para nós. E é isso, gente. Vou tomar o café e nós vamos mandar uns alô. Talvez nós mande uns alô lá na roça mesmo. E vamos vir, aí vamos finalizar o vídeo aqui. Eita, irmã Maria. Já tomamos um cafezinho. Agora vamos ali. Irmã Maria, agora vai cuidar do almoço ou já fez almoço? Estou terminada. Eita, já terminado de fazer almoço. Nós vamos ali, irmã de volta. Mas a gente vai finalizar o vídeo aqui, daqui a pouco. Vamos ali pegar o coentro. Pegar o coentro mais francisco. Agradeço a todos vocês. Camila vai para me auxiliar, ó, gente. Coisinha bonita aqui, por aqui. Aí, Francisco, tu está vendendo um coentro daquilo lá por quanto? Eu estou vendendo dois reais. Dois reais. Está dando certo, né, Francisco? Está, graças a Deus. Está dando certo. Devagarzinho, mas dá. Pois é. É, quem trabalha, Deus ajuda. De qualquer forma que a gente vai trabalhando aí para adquirir o sustento, Deus vai abençoando. Serviço agora também está difícil. Está bom primeiro trabalhar com as diárias de serviço aí por aí, mas agora... É, está difícil. Está, tudo foi tudo. Aí, por enquanto, você vai vendendo as coisinhas, né? É. Agora está meio frada. Agora, por conta da bomba que queimou aí... A gente fica para lá e para cá e até agora nada de consertarem a bomba. Pois é. Aí vai diminuindo, né, o plantio. Porque para poder a gente seguir com o plantio assim tem que ter água, viu? É, com certeza. Aí a gente não pode acabar com a aluninha toda por conta que a gente consome dessa água também. Tem que ter o consumo de água para vocês também, né? É, sim. É verdade. Pois é, gente. Quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando sempre. Venho aí na correria, correndo atrás de fazer meus vídeos. Deus vai abençoando também. E o pessoal aí sempre está pedindo para a gente estar mandando um abraço nos vídeos. Quem for pedindo, a gente vai anotando devagarinho. Eu tenho um caderno aqui só de anotar essas coisas, ó. Tem os nomes de vocês aqui, da maioria. E a gente vai sempre anotando, atendendo aí o pessoal que está acompanhando no Instagram. Grande abraço a todos. No Facebook também. Tem um caderno aqui que eu anotei que eu vi lá no Facebook. Tô muito feliz porque o canal fez aniversário esse mês, né? E é gratificante saber que vocês estão sempre comigo, gente. Vai aqui caminhando e vou mandar um abraço aqui. Vou mandar um abraço para a Lúcia Jacinto. Lúcia Jacinto mora em São Miguel. São Miguel, Rio Grande do Norte. Cicero Gomes, Enqueimadas, Paraíba. Cleide de Caruaru. Tem duas Cleide que acompanha. Cleide de Caruaru. As duas são lá daquelas bandas de Caruaru. Cleide Silveira é de Belo Jardim. É para ali também para aquelas bandas, né? Ivanice, grande abraço. Ivanice Santos. Ela falou que gosta muito quando passa a ter mariquinha. Tio Zé nos vídeos. E os coentos de Francisco, como é que está aqui hoje? Já goleu um bocado, não foi, Francisco? Pois é, aí você tira quatro moinhos de coentos, tá bom? Para me levar, gente, para casa, para cozinhar a carne. Eita. Aí esse bolinho tu já colheu toda? Aí aqui, gente, ó. O coentos, ele planta. Aí vai coentando para vender. E aqui, daqui ele já vai tirar a semente, né, Francisco? Isso. Então, tem isso aqui. Mas, se você faz a encomenda desse coentos, pode ter e bota na coleta. Faz sementinha já. É, é bom também. A gente gosta. A gente pega a sementinha do coentos, gente, e pisa. Coloca na comida, aí fica uma delícia. A gente sente mais ainda o sabor do coentos. E é bom demais. Então, ele vai tirar e vai mostrar o tamanho do coentos que ele faz. É dois reais o moinho, é? Dois reais o moinho de coentos. Mas é bem grande, né? Os moinhos de coentos que ele faz para vender. Os pés indígenas de moalí que a gente mostrou daquela outra vez já está bem grandinho. Pois é, enquanto Francisco vai tirando, vou mandando abraço aqui para o pessoal. Ivanice Santos, ela já falou, já falei, né? Paulo Andrade, de Carpina, Pernambuco. Carlos Lima, de São Paulo. Silvane e Ney Nhaus. Silvane, é complicado, não, Silvane. Só sei falar Silvane. Porque ela sempre está aí acompanhando os nossos vídeos. Sempre nas histórias de vídeo ela está junto. Chega junto e nos vídeos também. Com o Padre Muniz e Ney, da rádio NASA FM. Nazaré da Mata, Pernambuco. Juscelio Mascarenha, sempre também está acompanhando. Sérgio Silva, de Itabaiana, Sergipe. Quero mandar um abraço também aqui para Seu João Alex, a irmã dele, Nádia, e Dona Fátima, e a filha de Seu João, que no momento eu esqueci o nome dela, mas eu anotei aqui e só ficou faltando o nome dela. Mas um grande abraço para eles, né? Que já vieram visitar a gente e eu acho que vão voltar novamente para visitar a gente. Seu João Alex, Nádia já falou que ele esteve um pouquinho doente, mas já está bem melhor, graças a Deus. Grande abraço para vocês. Estamos com saudades. Mano amigo de Custódia Pernambuco, está sempre comentando nos vídeos. Eu acho que ele é novo aqui do canal. Seja bem-vindo. A todos que vão chegando aí, que estão aí com a gente, sempre acompanhando, sejam bem-vindos. Luzia Alves, de Petrolina, Pernambuco, pedi um alô. Grande abraço, Luzia. Agora eu vou mandar aqui um alô para o pessoal do grupo, família Sertão Amoel, que estão sempre interagindo. E hoje vai ser até uma surpresa para eles, que eu não falei que ia mandar alô para as meninas lá do grupo. Não tem só meninas, tem Repórter Matuto também no grupo, mas é mais mulheres. Então eu quero mandar um abraço aqui para a Adriana, de Rio Grande do Norte, Alzinmar, Dona Ângela, lá do Ceará, Carla do canal Brilho do Meu Sertão, Tita, Cíntia, Cleide, Clice Lima, Dina, Dodô, Santina, Edna, Elielsa, Neuma, Eliene também estão no grupo, Neguinha, Erlei, Jaciara, que é lá da Bahia, Jane, Jamile, Janete, Jaqueline, Jeane, tudo no J, Júlia, Juliana, Lucinete, Fátima, Miriam, Rosângela, e a todas as meninas do grupo. E Deusinha também, Deusinha está no grupo. Então um grande abraço a todas vocês. Dona Terezinha também está no grupo. E um grande abraço a todos vocês. Cleide Silveira também. Todos vocês que estão aí sempre interagindo no grupo, gente. Olha que verde bonito aqui. Paisagem, né, gente? Que Deus abençoe a todos vocês que estão sempre acompanhando. E as pessoas que vão pedindo, aí a gente vai anotando. Não dá para, às vezes, mandar para todos. E aí já tem também Sueli Mesquita, que está no grupo. Sueli Mesquita, um grande abraço. E Vânia, Vânia da Paraíba também, de Bananeiras Paraíba. E o esposo Nilson. Agora eu vou mandar também um abraço para os membros do canal. Eu estou, parece que é com oito, sete ou é oito membros. É... Lagoa na Roça, é membro do canal. José Lima, membro também. É... Aloísio Glauco, É... Membro do canal também. Daniel Bezerra, Johnny Pereira, Osto Venâncio, É... Fernando Vinhas Prado. Seu Fernando, um grande abraço. Walter Souza. E agora também, uma nova membra do canal, que é a Dona Maria Assunção. Um grande abraço a todos vocês que estão aí, contribuindo e ajudando. Com o nosso canal. Para que o canal, cada vez mais, né? Vocês vão ajudando aí, o canal cada vez mais vai criando forças. E a gente vai continuando com o nosso trabalho. Então, que Deus abençoe a cada um. O Francisco já está finalizando aqui, tirando o cuento. E nós vamos finalizar o vídeo lá, na casa do irmão Edivaldo, gente. Ali tem uma casinha. Essa casinha é de quem, Francisco? É de meu tio, Zé, que mora lá em São Paulo. Ah, tá certo. Também, às vezes, vem passar o final de semana aí, pra fazer a gente pra minha casinha luta, porque... Ah, bom demais. Ah, eu estou lembrando de Zé. Pois é, gente. O Francisco é um pai de família aí já. Vai ser papai novamente. Vai ser papai, né? Vai nascer esses dias o bebê, né, Francisco? Isso. Sem Deus vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E vai ser mais um membro aí pra família. Irmão Edivaldo. Entrei que o irmão Edivaldo tem um carinho enorme pelo netinho. E vai chegar mais um. Ó, gente, aqui já é coentinho novo. Esse aqui tu já molhou hoje, não foi, Francisco? Aí aqui cria uns matinhos, aí tu vai tirando, né? Vai limpando. Ele já molhou esse aqui hoje. E aí, por enquanto, acho que ele não vai plantar aqui por conta da água. E é isso aí, gente. Vamos levar o coentinho pra ter mariquinha, pra Dona Terezinha, pra Rosifânia, pra temperar as panelas. Minha filha e Camila vem me ajudar hoje. E repórter, mas tudo viajou, gente. Vai ter programação aí maravilhosa no canal Sertão Mamoeiro. Agora, vamos encerrar o vídeo lá. De frente à casa de Edivaldo. Eita, gente, vamos finalizar a nossa programaçãozinha de hoje. Com essa família maravilhosa. As crianças já estão ali brincando. Enquanto nós fomos tirar o coentinho, o Edivaldo estava brincando com as crianças. Cheguei aqui, ele estava na farra brincando com as crianças. E isso é bom demais. Mas eu estava dizendo aqui que criança é a alegria da casa. E tem esse pequenininho, raivinho mais, né, Edivaldo? Mais um. Mais um chegando, né, Edivaldo? É, é uma benção. Então, criança é a alegria da casa. Eu tipo por o meu, que as minhas meninas já estão as moçonas, mas tem os dois que são a alegria da casa. Então, gente, aí eu vou finalizar a programaçãozinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um. Agradeço a irmã Maria por sempre estar me recebendo aqui. Oi, irmã Maria. É, irmã Maria. Sempre recebe. Sempre estar me recebendo. A irmã Edivaldo também, irmã. Muito obrigada. De nada. É um prazer sempre estar com vocês aqui. É uma alegria para nós todos. E é assim, eu também agradeço a Elia pelos presentes que ela trouxe para a gente. É um prazer de a gente estar recebendo aqui. E agradeço o pessoal também que doaram também. Que Deus possa abençoar cada um também. É, e em breve vai aparecer mais. Porque a pessoa que mandou fazer o vídeo aqui dentro, então eu acho que vai mandar alguma novidade para a irmã Maria. Então, sempre que mandarem, eu estou por aqui com eles. E o pessoal, quando a gente demora para fazer vídeo, o pessoal já sente saudade. E a gente sempre vai estar por aqui. Então, Francisco também, muito obrigada, Francisco. Já comprei o Quenta Aela. Aqui já foi uma ajuda para ele. Aqui deu oito reais. Já foi uma ajudinha que dá para comprar o leite das crianças, né, Francisco? Então, obrigado a todos que estão acompanhando. Fiquem com Deus. E vamos dar um tchau. E até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Morrei lembrando a minha terra querida Foi triste a despedida Quando eu saí de lá Hoje distante do meu querido sertão Ai, saudade que eu perreia Logo, longo vou voltar Ai, que saudade do meu sertão Eu vou voltar lá pro meu sertão Ai, que saudade do meu sertão Minha terra querida do meu sertão Minha terra querida do meu coração Quero abraço do meu sertão Quero abraçar todos os seguidores do canal Foi triste do meu coração Foi triste a despedida Foi triste a despedida Foi triste a despedida Quando eu saí de lá Hoje distante do meu querido sertão Ai, que saudade do meu sertão Ai, que saudade do meu sertão Ai, que saudade do meu sertão Minha terra querida do meu sertão Que saudade do meu sertão Minha terra querida 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 do meu sertão A CIDADE NO BRASIL